Oi gente, boa noite Ai ai Estou reclamando que eu não tenho feito mais ao vivo Gente É verdade Brasil É verdade Eu estou pretendendo muito Voltar, mas Fazer isso tudo em 2000 E 2021 né gente Esse ano Eu fiz muitas coisas Os outros anos também Eu não tenho quase parado né Então com essa pandemia Eu resolvi deixar um pouco Um pouco mais Quietinha essa minha parte de ao vivo Mas vim aqui já que estão reclamando Que eu não estou fazendo Eu fiz uma postagem essa semana Que lotaram minha caixa de Do zap né Caixa não, minha caixa de mensagem E eu vim explicar pra vocês Algumas coisas bacanas né A vida ela vai dando vários ciclos Ela vai Começando Recomeçando E eu queria ter oportunidade também De experimentar coisas novas Coisas que talvez É Fossem até de um outro caminho Que não esse Necessariamente Do qual eu viria artista né É É bom saber Que as pessoas de alguma forma Estão com todo carinho Estão preocupadas E eu vim aqui Simplesmente pra dar um oi Pra vocês Pra Deixar essa noite passar Com mais leveza Com mais amor Com mais carinho Com poesia também Na verdade Eu fico pensando Muitas coisas Sobre O que a gente realmente Deseja Com esses sonhos Que a gente Projeta Com esses sonhos Que a gente realiza né E as vezes Com as palavras Que eu também coloco Dentro do próprio ritmo Que eu tenho seguido Que Está realizado É um presente de Deus né E graças ao apoio Da galera que está aí Do outro lado Da galera que vê depois Da galera que vem Nos ajuda Porque independente Das brincadeiras à parte Eu continuo sendo Um artista Independente E que O tempo todo Está aí Brincando Com essas postagens Eternas Massivas Né Brasil E estou aqui Não estou sozinho Que eu não mostro muito ela Mas ela é muito quietinha É muito na dela Já está engordando Ó Aqui ó Ó o outro Aqui brincando É isso Não é Euclides Euclides Olha lá ó Viu É um bebezão Gente Se eu der mole Fico o dia inteiro grudado Aí eu estou dizendo Para vocês Que não dá Eu tenho que começar A falar com ele Vem aqui Euclides Para falar com as pessoas Vem cá Vem Entende tudo Que a gente fala Oi Justina Tudo bem Você estava em Paquetá É mesmo Minha amiga E não me falou Nada Brasil Se eu soubesse Eu tinha te achado Lá É Ó Quem chegou aqui Agora ó Aí depois Vocês reclamam Aqui Olha isso Ele acha Que ele tem que fazer Tudo em cima de mim Olha aí Nem tudo né gente Olha isso Gigante Desse tamanho todo Olha o tamanho Desse bicho Tá vendo né Tá vendo como eu sofro Olha isso Olha o tamanho Dessa coxa E ele ainda não tem músculo Suficiente Que bom eu acho né Eu acho que ele é magro Não é Mas é isso gente Tô vindo aqui Pra dizer pra vocês Que eu continuo Agradecendo tudo Tudo que Deus tem me dado Através da poesia Tudo que vocês tem feito Esse carinho todo Por essa arte Não reclame que Tio Bruno Esse ano tá menos Do ao vivo né Eu queria muito voltar Com o meu programa Eu tô pensando Se eu volto Contou com o Bruno Black Em novembro Mas eu queria mesmo Descansar um pouco Essas brincadeiras todas né Organizando novas coisas Pra 2021 Vem novos projetos literários Também Ele é grandão né gente Muito grande assim Ele quer ficar assim ó Ele acha que ele é O dono da casa Brasil Ele não é o dono da casa Deixa eu ajeitar ele aqui Euclides ó Ele pisa em cima de mim Ó ele acha Euclides pode sair de cima de mim Euclides por favor Você pode sair de cima de mim Tô te pedindo Dá licença Sai de cima de mim Eu estou falando com você Euclides Euclides pode sair de cima de mim Olha o tamanho desse bicho gente Ai Uma patada dele me mata Para Euclides É isso Brasil Tá vendo né Tá vendo em cima de mim Eu tentando aqui fazer um ao vivo Descansar Mas ele não deixa Tô vindo aqui pra agradecer Sempre a vocês Galera Ó de coração É É tão bom A gente poder ser a gente Seja nos momentos mais fortes Nos momentos mais frágeis Nos momentos É A gente precisa né De repente Tá escutando mais Outros a gente tá falando mais Eu só quero só agradecer vocês Todo o carinho E eu vim aqui pra isso Meus fãs estão reclamando Que eu não tô fazendo ao vivo E realmente tô querendo ficar Um pouquinho quietinho Nos ao vivos Eu tenho assistido Algumas coisas bacanas Eu tenho Tentado Entender o que Que vai ser De Bruno Black Com essa nova Com essa mudança né Agora a gente Tá ainda em pandemia Claro Em muitos lugares Com flexibilização Eu acho que eu tenho Tentado só dizer Pras pessoas Que é muito importante A gente Ter consciência Do que a gente é Ter a nossa alegria Tô sentindo muita falta Do meu programa né Do Xexê Lento da Peri Eu acho que Ele é Ele é um É um marco Na minha história Como um comunicador Eu de fato Nunca imaginei né Eu nunca imaginei Ser um comunicador Assim Na verdade Eu nem imaginava Ser poeta E as coisas Foram acontecendo Eu tenho Tentado refletir Muito sobre isso tudo E De alguma forma Tentando É Olhar de volta Pra muitas coisas Que eu já tinha Feito antes né Boa noite Meu amigo Olha É Todo mundo tá falando Muita coisa Sabe Alexandre Sobre o Xexê Lento Eu acho Que até agora Embora tenha muitas coisas Maravilhosas surgindo Muitos movimentos Incríveis Muitos eventos Sensacionais Eu ainda não vi Nada como o nosso Xexê Lento da Peri Isso é muito orgulho né Porque É um projeto Que dá um pouquinho De trabalho Pra se realizar Ainda mais porque Eu não tenho uma equipe Por trás É Infelizmente sou eu Né Eu que tenho feito As filmagens Eu que faço roteiro Eu que chamo os artistas Eu que faço fly E não é que eu não queira Ter uma equipe Eu acho que é um sonho Ter uma equipe Mas As vezes Quando a gente não tem Uma verba né Pra tá investindo Nas pessoas É muito sacrificante Você exigir Que elas estejam com você Até o final De um percurso Então Então eu preferi Ter a Não sei se a palavra É humildade Mas eu preferi Recuar E fazer o que é possível Do que tentar Ultrapassar Os meus próprios limites Entende Então o Xexê Lento Ele tem Ele O Xexê Lento É um divisor De águas na minha vida Porque Eu aprendi Muitas coisas Sem saber Que eu estava aprendendo Tudo porque Eu precisava Suprir uma necessidade Imagina A gente começou em 2018 Com o Xexê Lento As pessoas quase Não faziam ao vivo Hoje todo mundo faz ao vivo Vai chegar um momento Onde Todas as pessoas Vão ter uma qualidade Incrível De tecnologia De Procedimentos Uma internet Que vai estar muito mais apurada Daqui a pouco A gente está no 10G Uma qualidade Tridimensional E aí a gente vai lembrar Dessa história toda E vai voltar Para aquilo Que é mais essencial Que é o dom das pessoas Não é porque você tem Todas as ferramentas Que você vai ser Competente em tudo Que você está ali fazendo Mas tem pessoas Que conseguem conciliar isso E outras não E o fato Eu ser da periferia Isso me ajudou muito Me ensinou muito A tentar Dar o meu melhor Mesmo a gente sabendo Que a gente tinha Muita coisa para melhorar Então eu resolvi parar Nesse momento De pandemia Nosso último programa Foi dia 9 de março Gente 9 de março Se não me engano Foi programa 100 ou 101 Não lembro De uma jornada Que eu já vinha Há anos Fazendo direto Eu me lembro Até hoje Eu postei uma foto Minha em Curitiba Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro até hoje Que eu saí daqui De fazer isso tudo De como eu me desprendia Desses processos meus De de repente De de repente estar com a minha família De estar com os meus cachorros De estar com a minha vida Aqui ó Estou falando com vocês Está tudo ao redor Isaura está aqui Todo mundo juntinho Aqui ó O outro ali Fotocando as coisas Embaixo do móvel Implicando E eu estava Ali Me doando Organizando Às vezes um programa Como o Lar Fabiano de Cristo Que tinham 100 pessoas Eu tenho pensado muito Sobre isso E quando as pessoas Claro Com todo carinho Reclamam Vai voltar não Faz no zoom Faz não sei o que Faz não sei o que lá Eu resolvi ficar aqui Quietinho na minha Estou morrendo de vontade De fazer um ao vivo de novo Talvez o estou com o Bruno Black Mas ao mesmo tempo Também eu queria guardar Um pouco mais Para 2021 Porque vocês sabem Que o bicho vai pegar E vai pegar muito Muito Que graças a Deus Mil portas se abriam Vários produtores culturais Se atentaram Para a importância Da internet Várias pessoas Entenderam na quarentena A importância Desse link ao vivo Com as pessoas E várias outras Entenderam O quanto é importante Esses eventos culturais Na nossa cidade E o quanto pessoas Como eu Devem Nasceram Ou sobreviveram Ou desenvolveram Ou Caramba Deixei de ser tímido Quase de saraus Do Rio de Janeiro Então Eu sei lá Eu queria vir hoje Para bater um papo Muito frão com vocês É Eu tenho mil questionamentos Que eu tenho feito Sobre Qual o meu papel Nessa quarentena Sabe Meu papel Não é esse Diretamente social E eu agradeço Na minha comunidade Tem pessoas como a Rogéria Tem amigos meus Que estão aí Nessa questão social Que envolve Cestas básicas Um atendimento Mais de base O meu sempre Foi cultural Sempre foi de dom E a gente agora Tem que se reinventar Tem que se repensar Nas estratégias Ou Naquilo que a gente Pode fazer de melhor Para o novo ano Que está chegando Com novas possibilidades Com novos sentimentos Com outras demandas Hoje foi um dia Muito difícil Eu já estava dormindo Eu acordei E acabei de saber De um amigo Que nessa quarentena É Se suicidou Sabe E eu sei Que grande parte De um público Que está aí por trás Dos bastidores Que me assiste Eles são tímidos 90% da galera Que são meus fãs Muitos são tímidos Eles não escrevem Eles só estão vendo E eu fiquei pensando Sobre essas coisas Sabe Eu fiquei pensando Qual é Qual é o meu papel Nisso tudo Depois que esse tempo Está aí Com novas Com novas perspectivas Com novas possibilidades Com novos caminhos Com novas demandas Né E aí a gente vem Para o meu livro novo Que fala sobre Saúde mental Que é uma coisa Muito séria E hoje Eu perdi Uma pessoa Muito especial Que é o Leozinho Que tirou a própria vida E eu tento dizer Para as pessoas Todos os dias Mensagens otimistas E talvez até Mostrando um pouco Da minha história Para dizer o quanto Eu estou lutando Para vencer Eu lembro De quando eu era Eu mostrava os meus feitos Para as pessoas E as pessoas achavam Que eu não era Um jovem Da minha comunidade Do Fumacê Em Realengo Achavam Que eu era Um menino Da Zona Sul Porque eu já tinha Meus livros lançados Porque eu parecia Ser imbatível Não gente Eu acho que na verdade Eu claro Eu sei que eu tenho Uma autoestima Muito forte Eu sei o quanto Eu de fato Sou forte Na luta Pelos meus sonhos Mas Eu também sou Um cara normal Eu também tenho As minhas fragilidades E eu estou vindo hoje Pela primeira vez Falar sobre isso Porque As pessoas Com todo o coração Estão querendo Que eu volte Para os ao vivos Quero que eu faça Isso tudo E eu acho incrível Isso tudo Fiz muitos Sem parar Mas eu queria Nesse momento Estar repensando Estou também Repensando Sobre esse tempo Que eu tenho Com as pessoas E que é muito Maravilhoso Sobre o que Que vai ser A minha nova demanda Em 2021 O que que vai ser Desse Bruno Black O que que vai ser Da minha história Com as pessoas Porque Pode ser o que for A minha história Sempre foi Com as pessoas Sempre foi Ao redor Das pessoas Sempre foi Tentando Possibilidades Com as pessoas Seja tentando Projetá-las Nesse caminho Cultural Aqui pela internet Seja Estando ao vivo Com elas Eu sempre Projetei isso Eu sempre quis Que as pessoas Entendessem Que independente Independente Do que fosse Eu estaria Com elas E E nessa demanda De ao vivos Que eu parei E que talvez eu volte Eu queria muito Voltar ano que vem Que eu acho Que esse ano Agora é um ano De reflexão É um ano De reaventura Laços É um ano De finalizar Alguns projetos Que já estão aí Pro ano que vem De possibilidades Tem aí um cara Incrível Que acabou de entrar O Marcelo Goulart Que me deu a possibilidade De fazer um filme Participar com duas cenas Que eu achei incrível Se fosse uma fala De dez segundos Eu estaria feliz Então eu acho Que a gente Eu estou nesse momento Repensando sobre isso Sobre as parcerias Que eu tenho Sobre as possibilidades Que Deus me deu O que realmente Eu estou representando Nesse meu mundo Poético Nesse meu mundo Artístico Nesse meu mundo De dons Quais são os reais Estímulos Que eu estou fazendo Que eu estou despertando E até que ponto Isso tudo Que eu tenho feito Isso tem Me atingindo De forma muito positiva E que mudanças Que eu tenho que fazer Daqui por diante Com essa carreira Com essa história Porque é uma história Que Eu ainda não sou famoso Impactando pessoas E me impactando Eu tinha muito medo De ter uma história Que não pudesse ser assim Contada Comigo E com pessoas Sabe Você me encontra Na rua De repente De repente De repente De repente Fingisse um abraço E não é o meu caso Então eu queria Que vocês soubessem Um pouco Do que realmente Gosto E a gente Precisa repensar Sobre tudo isso Sobre o que vem Daqui por diante Oi Marcelo Oi Edson Nogueira Tudo bem Força É É um momento De muitas forças De muitas potências De muitos entendimentos E eu vim aqui Pra isso Pra explicar a vocês Por que eu tenho Feito menos ao vivo Porque eu tenho Me dedicado De repente A outras coisas Ou mostrar pra vocês Outros caminhos De possibilidades Na minha própria vida Eu vou Ressutar uma poesia Né gente Pra gente relembrar Os bons momentos Né Que será Qual será a poesia Que eu vou recitar pra vocês Olha a poesia que saiu Se tens um dom Seja Se tens um dom Seja Seja romântico Crítico Tenha fé Abstrato Sensualidade Humor Motivado Somente teus dons Te levarão Por um caminho De realização E não importa Não importa O que te digam Aprenda a abrir portas E a mover ciclos E principalmente A fazer seu sonho acontecer Sendo o protagonista Da sua história Se tentar desistir Dos seus sonhos Pense Que está desistindo De você Então Quando eu não tiver Mais forças Pra mudar algo Não se torture Não crie soluções Temporárias E nem tente ser Deus Seja dinâmico Seja Criativo Seja seu herói Seja fraterno Seja generoso Seja Seja feliz Poesia do meu livro Poético Oi Robert Tudo bem? Bom É o meu momento Com vocês Já que vocês reclamaram Já repeti umas 3, 4 vezes Que vocês reclamaram Que eu não estou fazendo ao vivo Vocês podem fazer perguntas Enquanto isso Estou conversando com vocês Sobre alguns motivos Pelos quais eu parei De fazer ao vivo E olha quem está aqui O bebezão Brincando E que eu tenho maior orgulho Né gente É Eu acho que é isso Né Deixa eu ver quantos minutos Já estou aqui falando Gente Quase 20 minutos E eu juro que eu ia fazer Só 5 minutinhos Pra bater um papo Explicar coisas pra vocês Quase 20 minutos falando Eita lelê Bom gente Muito obrigado Pelo carinho de vocês Eu espero que Tudo volte ao normal É o que a gente quer Eu pelo menos amo O mundo digital Mas eu amo também muito Esse mundo Pessoal Eu gosto de estar com pessoas Nesse momento de flexibilização Eu tenho procurado curtir Muitas coisas bacanas Já estamos já Um pouquinho na rua Né Vocês as vezes acompanham Mas eu estou aqui pra dizer pra vocês A importância de cada pessoa O que cada um tem feito por mim Tanto alguns que tem ajudado Nos meus livros Inclusive vocês que estão me assistindo Se quiserem pedir meus livros Podem pedir Eu vi pelos correios Estão nas maiores plataformas Também do Brasil E Ah É isso Né Obrigado pelo carinho E até amanhã Quem sabe né Brasil Beijo gigante Vocês não escreveram nada Ou pelo menos não apareceu aqui Sobre perguntas E Eu acho que eu vou citar mais uma poesia E encerrar o nosso vídeo Se vocês fizerem alguma pergunta Eu vou responder aqui embaixo Tá bom? Vamos lá Que poesia que eu vou ler? Acho que eu vou ler poesia desse livro aqui Meu livro com mulheres Que a orelha foi feita pela cantora Sandra de Sá Foi a última poesia que entrou no livro Eu acho que é a única poesia que eu me lembro na minha vida De ter postado sem título Eu não curto muito isso Mas eu coloquei Ó Se tens um dom Seja Minha ontologia com mulheres Talvez O que nos falta É lutar mais por nós E ver que o fim Pode ser o começo de muitas coisas Sabe a sensação que o sol pode nascer todos os dias? Sabe a sensação que a chuva não irá nos inundar para o todo sempre? Sabe? Aqui parece que tudo termina Mas a sua sensibilidade te levará em caminhos Que nem mesmo você poderá prever O quanto aprenderá a se renovar Respire Respire-se Viva Até novas delícias literárias E não se esqueça Se tens um dom Seja Boa noite Tudo bem Nízia? Eu estou esperando vocês fazerem algumas perguntas Se vocês quiserem Obrigado pelo poema O Edson falando Que um momento como esse faz todo sentido É Edson É isso que eu estou procurando cada vez mais para a minha história Sabe? Os sentidos Que Que eu preciso na minha vida Se vocês observarem a minha Para as demandas que eu tenho recebido na vida Que eu tenho recebido também E eu tenho feito questão De mesmo Sei lá Talvez ficando Ultrapassado Para trás Que eu continue sendo fiel a esse processo Eu Eu estou sentindo muita falta Na rua Com a galera fazendo o ar Tudo bem Tudo bem Edson? Bem graças a Deus Como que você está nessa quarentena, cara? É Tentando ficar ao máximo dentro de casa Mas é quase impossível, né? De vez em quando a gente tem que sair, né? Agora que está voltando assim devagarzinho os eventos E Tem que trabalhar, né? Com cuidado É verdade Sim É A gente não tem muita saída A gente tem que voltar ao batente Tem que começar a fazer tudo isso Mas a gente tem que também Cuidar da nossa alma, né, cara? Se não É verdade Volta Como é que a gente recomeça a nossa história? É verdade Se ficar um tempo parado também Fica até difícil um recomeço, né? Tem que Descargar Tem que Ter cuidado sempre, né? Agora, então Não sei quando isso vai acabar Mas Acho que a gente vai continuar, né? Pode parar, não Esses dias aí, rapaz Você citou esse poema do seu livro Que é maravilhoso É Pra mim foi muito forte agora Porque Tava pensando em parar de tocar, rapaz Falei Caraca Não vai Tá dando mais não Aí você fala Pô, desistir do teu sonho É desistir de você Então Não vou desistir de mim, né? Não quero fazer isso É Edson O que você tá falando É muito importante Porque a gente Se a gente é artista A gente gosta da troca A gente não tá sozinho Nessa vida E Quando você me fala Me dá uma resposta dessa Eu também Vou te falar Eu também tenho pensado Muitas vezes Porque A gente não vive De capa de jornal A gente não vive Porque tá na grande mídia A gente vive Porque a gente tá impactando Pessoas diretamente E tem horas Que isso também Nos cai Uma responsabilidade E o ganha-pão, né? E quando é Que esse dinheiro A gente Não sei como que é o seu caso Mas eu fico pensando assim Hoje eu saio Se eu gasto 20 reais Eu tenho que depois Saber como que eu vou vender um livro Pra repor esses 20 reais Porque Não tem uma renda fixa Que às vezes entre A não ser que a gente Tenha uma outra profissão Mas a gente tá falando de artistas Que vivem da arte Né? Só da arte Nesse momento de pandemia Você como eu Que de repente Você toca pros amigos Você toca nos eventos Eu que vivo nos eventos Vendendo meu livro A gente não consegue estar lá Tá tudo bem Tem as redes sociais Maneiro Mas a gente gosta De estar com pessoas Nossa competência É com pessoas, né? Fala um pouco Sobre isso pra gente É, assim Pra mim No início Foi muito difícil Porque Eu tinha Shows marcados Né? Pro final de semana Quando começou a pandemia E parou tudo Parou tudo Sim E de cara Fiquei bem Impactado Caraca E agora Como é que vai ser Mas aí depois Fui equilibrando As coisas A gente também Faz outras coisas Trabalho com música A minha profissão Principal É a música Mas eu Graças a Deus Já fiz muita coisa Fui trabalhar De pintor De parede Eu já fui um cibó Da primeira profissão É Eu caí na parte Até de obra Enquarei até uma obra Aquele negócio Tem família A gente tem que sustentar A nossa família E não pode Parar E graças a Deus As coisas foram Ficando bacanas Consegui Ajustar E tal Aí comecei A fazer uma live Aqui Uma live ali E tal E as coisas Conseguiram equilibrar Porque não tem como Não tinha como A gente Se desesperar E abrir a porta E sair gritando Pro mundo Pro mundo voltar A ser como antes O mundo não é mais Como antes Né? Então Tem que se virar nos 30 Não tem jeito Eu tenho certeza Agora eu tava vendo Um padre Agora que eu não recordo O nome dele Infelizmente não recordo Que ele disse No vídeo assim De frente de Jesus Deus de joelho De frente pra guerra De pé É pra lutar mesmo O negócio é lutar O negócio tá feio Gente, eu não posso Ficar de joelho Só na frente de Deus Ó, temos um outro músico aqui Que ele tem um filho autista E ele tá aqui agora Olha, ele escreveu Alexandre Sampaio É Sem dúvida nenhuma É um momento de reflexão De novas perspectivas Renove suas energias É Pra motivar e evoluir Nossos dons Eu acho que é isso A gente precisa entender O que que a gente tá Disposto A doar pras pessoas E o que que a gente Pode doar nesse momento Né? Porque não adianta Você fazer uma coisa Ficar no desespero Fazer mil coisas Pra querer estar em evidência Em alguma coisa E você não está bem Com você mesmo Não é? Isso é verdade Isso é verdade É assim A coisa mais importante Hoje é você conseguir Você não está bem Pode acontecer Isso que você falou Aí do seu amigo Que veio Atirar a própria vida Né? Que é uma das coisas mais Terríveis Que pode acontecer Né? Que a vida É um dos maiores dons Que a gente pode ter E tirar ela É muito Sabe-se lá os motivos Né? Então procurar Atacamente um pouquinho Oi? Pode falar Junto comigo Mas tem alguém que te assiste? É Tem que procurar Atacamente legal E tá E tentar fazer o melhor Que seja possível Né? Verdade Isso aí Bom, vem cá Você só toca Ou você canta? Eu toque e canto Bruno Ah é? Quer colocar pra gente Alguma coisa aí? Essa hora? Vai acordar a sua família? Nada Pega ele o violão Pera Vou pegar o violão aqui Tá bom Olha quem tá aqui Assistindo tudo Gente Enquanto o Edson Tá pegando o violão Olha quem tá aqui De olho É Xereta Xereta demais Eu tô com o meu auxiliar Cadê o teu auxiliar? Vem cá Oi pequeno Tudo bem? Fala Tudo bom? Fala Fala Sucesso Estuda Pra você ser alguém na vida Hein rapaz Fala pra ele Obrigado Obrigado De nada Vou tocar uma música Essa música Bruno Eu vou tocar aqui Vou fazer essa Uma regravaçãozinha que eu fiz aí Faz a última música que eu gravei Gosto muito dessa música Tá saindo legal o som aí? Tá Bruno? Tá O som tá chegando aí? Agora tá Tava um pouco abafado Mas não tô Melhorou Essa música é uma música Que a Maria Bethânia gravou Rapaz Que eu Five a honra de regravar Recentemente Com Arranjo Novo Eu e o Ed Leandro Oliveira De repente fico Rindo à toa Sem saber por quê E vem a voltar De lindos gerentes Foi tudo tão De repente Eu não consigo esquecer E confesso Tive medo E quase disse não Mas o teu jeito De me olhar A fala mansa Meio rouca Foi me deixando Quase louco Já não Podia mais pensar Eu me dei Tudo pra você Falei vai Cara Deu pra ouvir Parabéns por esse dom Deu pra ouvir Me chama Deixa o seu zap No message Que eu tô pensando Em voltar Com o programa Dia 1º De novembro Eu vou definir O que eu vou fazer Da minha vida E aí eu quero voltar Eu quero te convidar Pra você estar com a gente É muito importante Cara Ó Vou te falar uma coisa De todo o coração Isso É que me renova Puxa Que bacana É ver pessoas Vivas Com dom vivo Que tão fazendo Porque amam O que fazem Verdade É que me renova Muito obrigado Um abraço Um abraço Bruno Força aí Meu amigo Obrigado Vamos juntos Tamo juntos Obrigado Ó gente É isso Foi só uma Uma vontade De vir aqui Pra conversar Com vocês Ó Já estão dormindo Já no meu colo A outra Já tá ali também Obrigado por tudo Que Deus abençoe vocês Alexandre Um beijo No seu coração Gente Se tens um dom Seja Não esqueçam disso Tá Tchau